Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil Estamos começando mais um Jornal da TV SB Notícias A partir de agora você vem aqui com o Nilson Araújo Pelo canal da TV SB Notícias Você interagindo a partir de agora aqui junto comigo, hein? Dê o nosso WhatsApp, olha aí, 997824426 Mande aí as sugestões e reportagens aqui para a nossa central de jornalismo Hoje é dia 29, 29 de janeiro de 2020 E vamos que vamos, pedindo para que você se inscreva Aqui, clique aí no gostei, dá um like aí E também aperte o sininho, adicione o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você Dos novos vídeos, notificando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Tá bom? Vamos começar então? Vamos lá Olha, um homem foi detido na madrugada de ontem Após praticar um furto na escola estadual de Irceu Dias Carneiro Escola essa localizada lá no bairro Santa Rita A polícia militar foi acionada pela escola Que informou sobre este furto Que teria ocorrido às três horas da madrugada de ontem O ladrão foi capturado Foi visto, inclusive, pelas câmeras de segurança Ele furtou uma enceradeira Uma carriola Um tanquinho de lavar roupas E um rádio portátil e alguns alimentos Veja aí, hein? Será que ele queria ouvir a Rádio Brasil nesse radinho aí, rapaz? É? Que coisa Mas ele, a polícia pegou ele E foi solto, né? Foi solto É, rapaz, agora Tá aí solto pra praticar outros furtos Infelizmente Coloca a foto da moça lá pra mim, por favor A foto da Rosemary, essa aqui Isso, a Rosemary Essa moça, ela está Desaparecida Ela sumiu Desde ontem à tarde Ela tem 35 anos Ela estava Em casa com o marido Eles resolveram ir Vir aqui pro centro da cidade De Santa Bárbara do Oeste E do centro eles fizeram algumas compras Eles têm Essa moça, ela tem O casal Eles têm Dois filhos Um de 11 anos E um bebezinho de 4 meses Como eu disse Ela foi Ela veio aqui pro centro Eles voltaram É, pra casa No bairro Linópolis E aí o marido Foi trabalhar Né? Como de costume E aí ela ficou com o sogro E com os dois filhos No momento que o sogro Estava com ela Dentro ali da Da residência Ela falou Vou ali na frente Já venho Foi lá na frente da casa A partir daí A partir daí O mistério Ninguém tem Ninguém tem mais notícias De Rosemary É Os familiares estão preocupados Com esse desaparecimento E ainda mais Por ela ter um bebezinho Um recém-nascido De 4 meses Ela estava passando Por alguns problemas De saúde Né? Segundo aqui O marido dela Ela estava passando Por alguns problemas De saúde Né? Pós-parto E aí ela não podia Ficar sozinha Mas Ela Ela ontem É Foi fazer compras E depois Disso Voltou pra casa E desapareceu A gente precisa Encontrar A gente precisa Localizar Essa moça aqui A gente precisa A polícia Precisa ver Se ela estiver Na casa De De algum amigo Alguma amiga Né? Aqui perto Da Da região Da Vila Linópolis É Que o pessoal Possa entrar em contato Aqui com o portal SP Notícias Com a nossa Equipe de jornalismo Porque O marido Está muito Preocupado Porque Desde ontem À tarde Três horas Até hoje Já passado Das dez Da manhã Como é que deve Está aí a cabeça Mesmo Da família Muito preocupada Se a moça É O estado dela Como é que ela está Se o Se ela está bem É Se ela está na casa De alguém acolhida Eu até Pode deixar Enche a tela José Pode deixar A imagem Olha Essa é a É a moça Que está desaparecida A gente pede Para que você Entre em contato Conosco Se você tiver Informações Rosimari França Dos Santos Desaparecida Desde ontem À tarde Volta Para mim Bebezinho De quatro meses E também O filho De onze De onze anos O bebezinho É É um momento Que ele precisa Da Da mãe E Esperamos Que ela esteja Em algum lugar Acolhida Na casa De alguém Creio que Deu um surto Alguma coisa Mas não é fácil Olha A prefeitura De Santa Bárbara Do Oeste Está fazendo A capinação Do mato Da grama Lá da Lembra da praça Que a gente Foi lá Ouvir os moradores No início da semana É a praça Lá do bairro Inocope E ali do lado Tem a escola Dirceu Né Ali do Santa Rita Foi alvo De reclamações No início da semana Nós mostramos Aqui as condições Que estavam Os moradores Reclamando Né É Eles falaram Com a gente Para fazer a limpeza Põe lá Olha aí Como é que está Ficando agora O pessoal da prefeitura Foi lá Está fazendo a limpeza Precisa agora Pegar a sujeira Limpava a rede Deixava bem bonitinha Ali ó Agora as árvores Também precisa Fazer a podagem Das árvores E a iluminação Essa área Aperta ali Da caixa d'água Essa aí já é da praça Ali que A gente fez a reportagem Né É E as pessoas Costumam fazer Caminhadas Né E aí para fazer Caminhada Elas acabam Desviando ali Dos galhos Das árvores Que Estão Enormes Ali naquela Região Do Bairro Inocope E também No Santa Rita Tá bom Olha daqui a pouquinho A gente vai mandar Alô Isso Você que está aí Ligadinho Está assistindo O nosso jornal Edição de hoje Obrigado pelo carinho Viu Se alguém tiver notícias Da moça Pode entrar em contato Que a gente está ao vivo Nesse momento Olha um assalto Ocorrido no início Da madrugada De ontem Num estabelecimento Comercial É uma É uma sorveteria Isso É uma sorveteria Ali no parque Zabani Quase termina Em morte Quase termina Em fatalidade O dono Do estabelecimento De 56 anos Ele teria reagido Entrado em luta Corporal Com o ladrão E o dono Do estabelecimento Acabou sendo atingido Na barriga Por um disparo De arma de fogo O criminoso Ele entrou No estabelecimento Anunciou o assalto Estava encapuzado Olha Eu tenho a informação De que o suspeito Foi localizado Lá em Americana Naquele condomínio Vida Nova Isso Na região Da praia azul A polícia Chegou até ele Só que Deu o depoimento Foi levado Para a delegacia E de lá Foi solto Quer dizer Passou a hora A hora Do Não foi pego Em flagrante Na realidade Então ele vai responder O processo Em liberdade Que coisa O inquérito Foi aberto Para que as Investigações Possam Dar sequência A este Quase homicídio O rapaz De 56 anos Dono Dessa sorveteria Foram efetuados Se não me engano Uns quatro Tiros É isso Um pegou Na barriga dele Meu Deus do céu Esses caras Não tem nada A perder Não tem nada A perder Vamos mandar Um alô Aumenta a tela Quando eu olho Para baixo Tem uma tela Como a Liliana Liliana Um abraço Bom dia Nilson A Magali Garcia Um abraço Para você Obrigado A Sônia Andrade Também Sempre Todos os dias Ela assiste Aqui o nosso Jornal Jornal da TV SP Notícias A Vilma Camargo É a famosa Vilminha Ei Vilminha Um alô Para você aí Tá bom? Tá certo? Bom Por hoje é só Amanhã a gente volta Aqui no Jornal WhatsApp Tá aí A gente coloca Mais uma vez É o 99782 4426 Tem uma reportagem Uma sugestão Aí uma reclamação Aí no seu bairro Na sua rua Pode entrar em contato Conosco Que a gente coloca Aqui na pauta Para você Legal? Bom demais Bom demais Bom Lembre-se Hoje eu vou falar Que onde eu esqueci Não é que eu esqueci Tá meio conturbado Aqui Mas mexeu com você Mexeu comigo Valeu pessoal Pode encerrar E aí Bom demais Eu sounds Nempre-se Eu acho Então Não é que eu sou Obrigado Obrigado.